Eu conheci um carangajum Naquela praia a cor azul era um sinal de liberdade Nas velhas conchas muito azuis, no búzio azul da terra e dade E o carangajum olhando em volta viu as crianças a correr Viu muita gente passeando e começou a entristecer Que confusão isso me faz O que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás Eu conheci um carangajum de uma esquisita cor azul Que andava sempre pra trás, na praia ao sol do mar do sul Naquela praia a cor azul era um sinal de liberdade Nas velhas conchas muito azuis, no búzio azul da terra e dade E o carangajum olhando em volta viu as crianças a correr Viu muita gente passeando e começou a entristecer Que confusão isso me faz Por que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás E o que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás E o que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás E o que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás E o que será, o que será que só eu ando pra frente e os outros pra trás